Eu estou querendo idioma só com uma parte paralela, assim, para abrir a questão só. Porque o Rui está jogando um ponto que eu acho fundamental. Quando ele diz que desde que ele via o Ferreira, o Davi Ferreira jogando no Atlético Paranaense, jogadores colombianos que vinham jogar aqui, depois quando ele trabalhou no Equador, ele observava Guerron, Bolanho jogando no Brasil, então ele está acostumado a ver o futebol brasileiro. Uma coisa que eu acho que é uma dificuldade de quem não está habituado a ver o futebol brasileiro é chegar aqui no Campeonato Brasileiro e não entender que não tem refresco. Não é que você vai jogar no Campeonato Português, você joga esporte em Benfica, esporte em Porto, depois é esporte em Passos de Ferreira. Bom, agora é que a gente vai descansar. Manchester United e Chelsea, Manchester United e Arsenal, Manchester United e West Bromwich. Ainda que o Burnley ganhe do Chelsea em Stamford Bridge, mas você tem um jogo que é um pouco mais simples. E aqui você vai pegar o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Palmeiras, o Corinthians, o Vasco, o Botafogo e você tem sempre uma cobrança enorme. Se você está acompanhando, se você sabe como é o futebol brasileiro e ele se relaciona com o futebol brasileiro dizendo que o primeiro curso que ele veio fazer foi com o Parreira em 1970, que ele está acompanhando porque ele viu o Ferreira, o Bolanho e o Guerron, ele está vendo o Campeonato Brasileiro, é o primeiro passo para ele se dar bem aqui. Ter humildade em chegar a entender como é, saber qual é a qualidade do jogador, explorar a qualidade do jogador, entender o limite dele na comunicação, corrigir o limite dele na comunicação e saber onde ele está pisando. Para aí ter, também precisa contar com um pouco de paciência, porque o Flamengo, repito o que eu falei, tenho dito, o problema do Flamengo não tem sido o técnico. Se fosse o técnico, o Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro pelo menos uma vez e não liderou nenhuma desde a 15ª rodada de 2011. Com o Vanderlei. Com o Vanderlei. Então, em seis anos, o Flamengo não liderou nenhuma rodada, com Oswaldo de Oliveira, com o Mano Menezes, com o Jaime de Almeida, com o Vanderlei do Xemburgo, com o Dorival Júnior, com o Jorginho, com o Ney Franco, com o Zé Ricardo. Em 2009, liderou duas rodadas. Pois é. A penúltima e a última. Então, o problema não é o técnico, o problema é o Flamengo entender como ele vai fazer o trabalho, que melhorou muito, virar vitorioso. O que está faltando? O Rueda pode tentar ajudar, ser uma parte dessa história. Legal. E ele disse também...